Há mais ou menos uns quatro anos atrás, nós falamos a respeito da importância da mesa na vida de todos nós. Aliás, quase tudo que nós fazemos na nossa vida, nós decidimos ao redor da mesa. Então, vamos começar pensando lá na sua casa, como que é a sua mesa lá? Como é que foi hoje à tarde lá naquela mesa? Quantos de vocês almoçaram em casa? Vai, levante a mão. Vamos lá. Um bom grupo, viu? E como é que foi essa comunhão ao redor da mesa? A mesa é um lugar maravilhoso, não é verdade? Sentar ao redor dos nossos queridos e desfrutar de uma boa refeição é maravilhoso. E é por isso que eu digo, nunca terceirize aos seus filhos o quarto, a sala, não faça isso. Que vocês possam comer juntos as refeições. Porque muito do nosso futuro e da nossa vida é decidido à mesa. É decidido à mesa. Existe mesa de todos os modos no mundo. As mesas dos negócios, onde tantas coisas são decididas no mundo. Existe também a mesa lá do médico, quando a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e ver se tem uma gordurinha a mais. Se nós estamos nos alimentando direito, são mesas. Eu sei que aqui também na igreja, quando você vem falar com qualquer um de nós pastores, sempre tem uma mesa. Mesa de comunhão, mesa de nos alimentarmos, sempre a mesa está presente na nossa vida. Desde a antiguidade isso aconteceu. A mesa, ela começou muito pequenininha. Ela tinha normalmente naquele período de tempo, entre 35 e 45 centímetros. Eram baixinhas, não tinham pernas. Os homens tinham que lavar os seus pés, porque na hora da refeição, eles ficavam com seus pés viradinhos. E sempre perto de alguém que estava se alimentando. Então, lavar as mãos e os pés, naquelas ruas empoeradas da história da humanidade, era algo que todos deveriam praticar. Havia até em Levíticos, um verdadeiro cerimonial para a purificação segundo os judeus. Mas as mesas sempre estiveram ali. E o nosso Senhor Jesus Cristo também fez questão de honrar a mesa. Diga-se de passagem, para muitos, Jesus Cristo era um comilão. Que vivia sempre na casa dos outros, filando uma boia. Todo mundo falava isso de Jesus. Parece que ele mesmo gostava mesmo de estar à mesa. Porque na mesa as pessoas tinham coinonia. As pessoas tinham comunhão umas com as outras. Estar ao redor da mesa é algo maravilhoso, não é? É muito gostoso. Pena que as nossas famílias estão se esquecendo disso. Nós não temos mais uma mesa que é o centro, não é? É o lugar onde todos nós estamos. Outro dia eu perguntei para um menino da igreja, disse assim, como é que foi o almoço lá na sua casa? Foi legal. Eu falei assim, e você sentou na mesa? Não, eu não sento na mesa não. Eu fico jogando videogame na sala. E você come como? Eu fico imaginando como, não é? Eu sei que essas pessoas, elas conseguem fazer um bocado de coisa ao mesmo tempo, não é? Mas, queridos irmãos, sentar à mesa é uma pausa importante que Deus nos reserva. A mesa, ela é muito importante nas nossas vidas. E eu espero que nos nossos lares a gente sempre possa honrar o princípio da mesa. E rogo a Deus que o seu lar seja um lar mais aberto para receber os irmãos em Cristo. Para que você sempre traga os seus irmãos para sentar com vocês ao redor da mesa, desfrutando de comunhão, de um alimento. A maioria de nós, quando convidamos alguém, existe pizza na mesa. Não tem importância. É tudo um verdadeiro pretexto para nós termos comunhão ao redor da mesa. Afinal, as mesas são muito importantes. Jesus Cristo também falou a respeito disto. E por duas ocasiões, ele falou a respeito de circunstâncias ao redor da mesa. Eu quero pinçar na Bíblia uma dessas vezes que se encontra lá em Lucas capítulo 14. O texto é bem longo, eu diminui um pouquinho para que a gente pudesse ler rapidamente Lucas 14. Para que a gente pudesse ter então o sentido dessa expressão. Há lugar na mesa. Há lugar na mesa. Ou seja, na mesa do nosso Deus. Ainda há lugar. E em Lucas capítulo 14, a partir do verso 15, nós lemos assim. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus, disse-lhe. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu. Olha a parábola. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer, os que haviam sido convidados, venham. Pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de boi e estou indo experimentar. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Amém. Queridos irmãos, quando não lemos as parábolas do senhor Jesus, Jesus gostava muito através das parábolas ilustrar o que ele de fato queria ensinar. O tema dessas parábolas é o reino de Deus. No que o reino de Deus é semelhante? E nesse caso, o senhor deste banquete, o senhor que preparou um banquete com mesa farta é o próprio Deus. E ele nos convida a participarmos deste banquete. E associa essa ideia de estar à mesa com o reino dele, o reino dele tanto presente como o reino futuro. Há essas duas ligações aí, como a gente pode perceber na desculpa que cada um deu. Mas o grande fato é o seguinte, depois de todo o esforço que ele fez, há uma expressão do servo que cativa o nosso coração. Senhor, eu convidei as pessoas mais ilustres, o senhor convidou, fez um convite oficial e depois o senhor mandou chamar todos eles. Mas eles estão ocupados demais para se sentar à mesa contigo. E a palavra ali, zanga, raiva, ira, o senhor disse, ok. Se é assim que os meus vizinhos e os meus convidados estão fazendo, tudo bem. Porque a mesa já está posta, saiam, tragam todos os coxos, os mancos, os pobres, os necessitados e façam com que eles ocupem lugar na minha mesa e na minha casa. Porque o banquete que eu fiz para as pessoas mais íntimas minhas, eles estão ocupados demais para se sentar e se fartar das delícias que eu preparei. Chame todos pelos caminhos e valados, saiam de pressa, busquem as pessoas, coloquem cada um deles sentado à mesa. E assim foi feito. Mas na expressão do servo, nessa última frase que lemos, ele diz, tendo feito tudo o que o seu senhor mandou a si mesmo, ele concluiu dizendo, ainda há lugar na mesa. O senhor Jesus Cristo com isto, ele está ensinando uma verdade muito simples, muito fácil de entender. Ele está falando a respeito dos judeus. Ele está falando do povo de Israel. A Bíblia declara que Jesus Cristo veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos do Deus Altíssimo. Essa é a parábola do reino. Jesus Cristo está declarando claramente de que o plano foi muito bem feito. O senhor estava lá. A mesa estava posta. Os convidados foram convidados, mas não apareceram, porque estavam ocupados demais com as coisas deste mundo, desse mundo presente, que não conseguiam entender a extensão do reino de Deus, que passa por uma mesa, mas se estende até as bodas do cordeiro, quando teremos à frente uma outra mesa para nos sentarmos. Esta é uma das parábolas com sentido apocalíptico. Aponta para o futuro, aponta para o futuro. Fala do presente de Israel e do futuro de Israel e o futuro também da igreja. Qual o nosso ponto hoje? Muito simples de ser entendido. Muito simples de ser entendido. Naquele tempo de Jesus, era muito comum que alguém dissesse assim, viviam normalmente em pequenos lugarejos. Tirando a cidade de Jerusalém, mesmo no tempo de Jesus, as pessoas viviam em pequenas comunidades. Eram lugarejos próximos uns dos outros. Normalmente, quando você hoje visita a Terra Santa, você percebe que você passa de povoado em povoado, em poucos minutos andando pelas rodovias. Era assim naquele tempo. As pessoas viviam em comunidades pequenas, nada muito grande. Era assim que eles viviam. Como acontecia um banquete nessas vilas, nesses vilarejos? É exatamente o que Jesus contava. Então, o compadre chegava lá e dizia assim, Eu estou preparando uma festa para todos vocês, vizinhos meus. Era um calendário antigo, medido pelas luas. Daqui duas luas, eu vou me reunir. E normalmente esse dia era sexta-feira, antes da preparação dos judeus. Porque geralmente eles se sentavam a mesa, eles comiam e depois entravam no seu sabá. Era assim que acontecia. Quando alguém dizia, daqui duas luas vamos nos encontrar, era muito fácil, era esperar as duas luas passar. E imediatamente naquela sexta-feira, a festa começava bem cedo. Mas tinha que terminar, provavelmente às quatro horas da tarde, para a preparação dos judeus segundo a tradição. E esse senhor, da parábola de Jesus, ele fez tudo certinho. Ele marcou a lua, ele marcou o banquete, ele se preparou para isto. Ele preparou o guisado, ele preparou todas as coisas. E todos já previamente estavam convidados para esta celebração. Mas, quando chegou a hora e que tudo estava pronto, O seu senhor chamou os seus servos e disse, a mesa está colocada, a comida já está pronta. E os servos disseram, sim, está pronto. E ele falou para um dos seus servos, corra pelo vilarejo e diga aos meus convidados que a mesa está prosta. E era assim que se fazia. Você ia quase na casa do vizinho e dizia assim, a comida está pronta. A pessoa só atravessava a rua e já ia se fartar das delícias daquele homem que já havia marcado, Normalmente, segundo a tradição, com duas luas de antecedências, a respeito daquela refeição. Mas o servo saiu naquele dia. Mas parece que todos estavam ocupados demais. O sábado dos judeus se aproximava. E tudo que eles tinham que fazer tinha que ser antes do sabá. E eles deixaram para a última hora, todos os seus negócios. Essa é a questão. Porque se eles valorizassem aquela mesa, eles tinham se preparado melhor. Quem sabe nos dias anteriores, já haviam se preparado para dizer, Olha, lembre-se que o nosso compadre ali, ele disse que haverá uma festa, uma grande celebração. Mas eles deixaram tudo para a última hora. Parece que essas pessoas que viviam perto desse certo homem, que preparou esse banquete, Eles se parecem muito com a gente. Você é uma pessoa que deixa tudo para a última hora? Você é uma pessoa que sempre improvisa? Porque sempre diz assim, no final vai dar tudo certo. E se não deu certo é porque ainda não chegou a hora. Eu vejo muito isso quando o brasileiro tem que declarar imposto de renda. A pergunta da semana é sempre aquela, já fez a sua declaração, vou fazer. Mas olha, termina amanhã, meia noite. Ah não, pode deixar que eu vou fazer. Eu estou juntando aqui uns documentos e vou fazer isso tudo. Parece que nós somos assim. A gente às vezes olha para o texto da Bíblia e a gente diz, Que judeus mal ajeitados, foram convidados para uma grande celebração, uma grande festa E deixaram tudo para a última hora e na última hora não conseguiram ir E de improviso ninguém consegue ir em uma festa. É interessante, parece que mostra muito o nosso estilo de vida. Nós temos um estilo bem parecido com esse estilo de vida. Claro que moramos em cidades infinitamente maiores hoje do que aqueles homens viviam. Mas a questão de Cristo Jesus, ele está falando de quem tem parte com ele. Quem entra no reino de Deus com ele. E me parece que quem deixa para a última hora suas grandes decisões, não entrarão no reino de Deus. Não entrarão. Eu fico imaginando quando Jesus voltar. Vai haver muitas surpresas, irmãos. Por essa parábola, a gente já sabe que vai ter surpresa. Vai ter muita gente que vai estar nos céus e que vai ser uma surpresa para nós. Mas a surpresa maior é os que não vão estar nos céus. E a gente vai dizer, cadê fulano? Cadê ciclano? Ele não apareceu ainda aqui? Não, onde ele está? Em grande tribulação. É o alerta. É o alerta. É como se Deus dissesse, eu preparei a minha mesa, o meu banquete para vocês. E naquele momento de Jesus, a história combinava com todos aqueles homens. E Jesus estava dizendo, às vezes eu chamo Israel de figueira. Agora, preferi de chamá-los dos convidados. Os convidados de honra. Mas como os convidados de honra estavam ocupados demais para ocupar o seu lugar à mesa, eu decidi chamar a todos que precisam. Os mais necessitados, os pobres, os cegos, os coxos e os mancos. Essas expressões podem parecer muito comum para nós que vivemos hoje. Mas o que Jesus está dizendo aqui afronta os princípios principalmente dos fariseus que puderam ouvir esta parábola. Porque para eles, alguém que era um doente, um leproso, um manco, um cego, eles diziam, eles não podem estar à mesa conosco porque eles foram punidos por Deus. Eles são impuros. Esse era o conceito. Por eles terem um defeito físico, por eles terem sido cegos de nascença, o que restava a estes homens era normalmente ficar nas portas da cidade ou na porta dos templos quando havia uma sinagoga naqueles lugarejos, para depender da esmola dos outros. O tribunal de todas as cidades não ficava numa casa bonita ou no prédio mais alto, mas o tribunal de todas as cidades e lugarejos ficava por conta dos anciões e eles julgavam as questões do povo na porta da entrada da cidade. É por isso que toda a porta da entrada da cidade é o momento de embate de Jesus com os judeus. Isso acontece em todo o Novo Testamento. porque ali as causas humanas eram julgadas e ali que Jesus Cristo operou a maioria dos seus milagres porque lá estavam também aqueles que precisavam ser defendidos de causas incríveis. E agora esse texto diz que esse Senhor, dizendo, já que os convidados de honra não se assentaram na mesa do meu reino, saia pelos caminhos invalados, e convide todas as pessoas para entrar e diga que a mesa está posta e que eles têm direito a esta mesa. Essa é uma das parábolas que diz respeito a nós gentios, porque afinal se você não tem correndo no seu sangue um sangue judeu, você nessa parábola é chamado de coxo, manco, cego, pobre e convidado de última hora para se sentar à mesa do rei dos reis. Ele veio de fato para o que era seus, mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas o que me intriga mais nisso é que esse servo parece que era um bom servo. Tanto é que ele faz o relato perfeito das desculpas que foram apresentadas. Nas desculpas apresentadas, tinha na verdade empresários, nas desculpas existiam pessoas que gostavam de aproveitar a vida e tinha pessoas que decidiram se casar naquela lua. Estavam cuidando de família, cuidando de um negócio muito importante. Parece que esse servo relatou tudo direitinho, o seu senhor ficou muito bravo, irado, e disse, pois bem, a mesa está posta? Está sim, senhor. Tudo está no lugar? Tudo está no lugar. Então façamos o seguinte, vamos fazer entrar para se sentar à mesa quem não tinha o direito de se sentar nela. E aí aparece todos nós. Eu estou nessa parábola. Mesmo minhas famílias estando mais próximo da terra de Israel, a minha família era gentílica ao conceito judaico. Mas agora esse grande senhor toma decisão radical. Já que essa mesa posta era para eles e eles não vieram, pode buscar todos quantos você puder e tragam para se sentar à mesa. E aí pessoas talvez não tão bonitas, talvez pessoas jamais perfeitas são convidados a sentar na mesa do rei dos reis. mas ainda o servo diz ainda há lugar. Ainda há lugar. Queridos irmãos, um dia através daquela cruz maravilhosa, Jesus Cristo abriu um vivo e santo caminho para todos nós. O convite continua ainda valendo. Há lugar à mesa. E enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver na terra como noiva de Cristo, nós estaremos proclamando que há um lugar à mesa. Mas, a igreja nunca será um lugar para as pessoas perfeitas. A igreja sempre será um lugar de pessoas imperfeitas. Afinal, nessa parábola, somos chamados de coxos, mancos, pobres e necessitados. Esses somos nós. E eu sei que muitos de vocês são tão bonitos, vocês são tão crentes, mas esse é o lugar que nós saímos. Nós saímos do lugar onde não havia perfeição em nós. não havia beleza nenhuma em nós. E aí ouvimos a voz do mestre. Venham, se assente à minha mesa. Mas, Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno de entrar na Tua casa. Eu não sou digno de estar debaixo do Seu teto. Muito menos se sentar na mesa contigo, Senhor. E ele disse, pode entrar, que a casa é sua. E quando eles chegaram lá, em cada mesa havia o nome de cada um deles. Porque essa não é a história de homens. Esta é uma história divina. E há um lugar para cada um de nós. Eu louvo a Deus porque um dia eu ouvi esse convite pelas ruas, pelos valados, e eu fui convidado para ir até uma igreja e me assentar na mesa. E eu agradeço a Deus pelo dia que eu entrei naquela pequena igreja e tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. naquele dia sem que eu soubesse ou teologicamente não tinha conhecimento suficiente, eu fui arrancado das ruas do meu pecado e fui convidado a se sentar na mesa dos reis dos reis. Que lugar de privilégio. Parece que a igreja de Cristo Jesus sempre precisa puxar mais uma cadeira e dizer aos homens que estão nas ruas dessa cidade quebrados pelo pecado, destruídos pelos pecados, dizer para ele, eu já puxei uma cadeira, tem lugar para você, vamos até a minha igreja, vamos se sentar à mesa. O rei dos reis é o senhor da minha igreja e ele convida a todos para esse banquete. Ah, quando eu penso nisso, eu digo, senhor Deus, muito obrigado porque um dia encontrei um lugar na tua mesa. Eu fui aceito, eu fui aceito. Uma das coisas que mais pontuavam minha vida, irmãos queridos, era a aceitação. Eu tinha um problema muito grande na minha vida, desde pequeno. Eu nunca me senti amado pelas pessoas, mesmo que elas me amassem tanto. Eu não conseguia sentir profundamente o amor das pessoas e o problema não estava nelas, o problema estava em mim mesmo. Era eu que não me deixava ser amado pelos outros, porque no fundo, no fundo, eu também não me amava. Eu me sentia a pessoa mais desprezível que havia no mundo. na família onde cresci, a competição com os meus primos, a competição com todos de casa, me fazia sentir a pessoa pior daquela família. Quantas vezes, no silêncio da noite, eu dizia, Senhor, Deus, se o Senhor existe, permita que eu deite aqui e essa noite eu morra. Agora, hoje, passado todos esses anos, eu imagino, que o anjo da morte disse, opa, alguém chamou meu nome? dizendo, quem sabe, nessa noite eu morra e morra dormindo, alguém chamou meu nome? E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo disse, a hora não é essa. Eu quero que ele tome essa decisão depois de se sentar na minha mesa e comer da minha comida. E se mesmo assim ele desejar a morte, quem sabe ele vai morrer. Mas é interessante, quando a gente encontra Jesus, a gente não negocia mais com a morte. Nós queremos vida, e vida em abundância, porque quem encontra Jesus Cristo encontra a vida. Quem senta-se nessa mesa, amada igreja, se senta diante do rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem domínio, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o Senhor da nossa história. Basta o nosso olhar se encontrar com o Senhor da mesa, nossa vida muda por completo. Mas é interessante que quando eu sentei nessa mesa, e tudo começou num sábado à noite, eu me lembro de ter voltado para a minha casa e dito a minha avó, avó, eu fui para a igreja dos crentes, gostei demais, o pastor fez a oração, pedindo quem queria entregar a vida para Jesus, e eu fui lá na frente e entreguei a minha vida para Jesus. Minha avó olhou para mim e disse assim, ok, então aqui nessa casa você não come mais, vai lá comer na casa lá do seu Mário, não foi ele que te levou para a igreja? Manda fazer a refeição. Aí eu já descobri que o jantar pode ser muito bom na presença do rei, mas tem um preço a ser pago. Voltei para quem me levou na igreja e disse assim, eu não sei o que está acontecendo, mas a minha avó ficou muito brava, muito brava mesmo. Papai e mamãe não estão aqui, mas minha avó, ela ficou muito brava com essa história, papai e mamãe vão chegar daqui a pouco. Aí eu vi aquele bom homem, comerciante da esquina de casa, um português muito querido, elegante, simpático, ele disse, Wagner, vamos tomar uma sopa, nós preparamos uma sopa aqui em casa, vamos sentar à mesa. e eu sentei junto com aquela família, e achei uma coisa muito linda, por isso hoje comecei falando da mesa, a mesa de um cristão verdadeiro. todos pegaram uma caixinha assim pequenininha, que depois eu vim descobrir que era caixinha de promessa, e aquela caixinha passando de mão em mão, e todos liam um versículo, e eu peguei o meu versículo, e o meu versículo foi esse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. pode parecer para você coincidência, mas essas são as jesucidências da nossa vida. Terminou aquele jantar, tão gostoso em família, e quando eu fiquei olhando para aquela família, eu disse, meu Deus, que diferença, família da minha avó, era uma família de italianos, eles vinham um domingo em casa, eles bebiam um pouquinho, ou um pocão, daqui a pouco brigavam, daqui a pouco era uma confusão, aí eles voltavam a segunda ou terça-feira, e consertavam a história com a minha avó, com o meu avô, e davam um jeito, sabe para quê? para domingo que vem, vim e fazer a mesma coisa de novo. Éramos bons italianos, sem Cristo. Mas eu me lembro aquele homem, atravessando a rua, indo para a porta da casa dos meus pais, para explicar o que havia acontecido. e ele disse assim, olha, o Wagner nos surpreendeu hoje, ele foi a nossa igreja, para ver um americano pregar, quando foi feito o apelo, ele correu lá na frente, entregou a vida dele a Jesus. eu queria dizer para vocês, eu queria dizer para vocês, respeitem isso, porque Deus tem muito respeito pela decisão que ele tomou, eu espero que vocês respeitem isso. ali começou a minha jornada, foi ali que eu sentei a mesa do rei, e por mais que a minha família me perseguisse, e dissesse que eu estava errado, negando a fé dos meus antepassados, eu tinha absoluta certeza, que o que eu havia experimentado, à noite naquela igreja, era grande demais, era poderoso demais, para que eu me esquecesse, e deixasse isso de lado. e a minha vida foi mudada por completo. comecei a participar daquela igreja, comecei a sentar na mesa, com os meus irmãos em Cristo, e achei maravilhoso, que logo no outro domingo, sabe o que aconteceu? tinha a ceia do Senhor, tinha a mesa posta naquela igreja, eu estava disposto a comer tudo, eu estava disposto a comer mesmo, mas aí eu descobri, que não é assim que crente come, pelo menos na igreja. O pão era todo cortadinho, e os cálices minúsculos, nem parecia refeição, e quando eu fui estender a mão, quando eu fui estender a mão, o diácono puxou a bandeja, e falou no meu ouvido suavemente, você ainda não foi batizado, você ainda não é membro desta igreja, aguarde jovem, aguarde. Eu me senti completamente amado naquele instante, porque parece que, um pregador disse que tinha um lugar à mesa, agora um diácono disse que não tinha lugar na mesa, que havia condições para eu sentar na mesa, que eu tinha que ter respeito àquele memorial, eu deveria respeitar os princípios por ele esboçado, e naquele dia, eu descobri, que há uma mesa posta na terra, mas há uma mesa colocada nos céus, e entre a mesa terrena, e a mesa celestial, existe um lugar para mim na igreja do Senhor Jesus, e eu tinha que me adaptar a isso tudo, dei uma olhada para a direita e para a esquerda, fiquei quieto, porque quando você vai para a primeira, a segunda, a terceira vez na igreja, você nunca dá fora, e eu comecei então a perguntar para o meu amigo, olha, para eu não dar fora, tudo que esse pessoal fazer, você vai me dizendo, só que eu sou muito observador, então por exemplo, o coral ia cantar, eu achava bonito aquilo, eu me lembro que, o dirigente do coro da igreja, ele pegava um banquinho, ele pegava um banquinho de madeira, que estava colocado debaixo de um banco, ele tirava, ia até o outro lado, colocava na frente do coral, e eu perguntei, o que significa isso? Ele diz assim, não significa nada, fica tranquilo, aí aquele regente subia, para ficar mais alto do que o coral, e ele fazia com a mão assim, eu falei, o que é isso? É para o coral ficar em pé, fica tranquilo, aí o coral ficava em pé, e o coral cantava lindamente, uau, era de arrepiar, que louvor era aquele? E eu sei que, às vezes, o pastor entrava, e naquele tempo, os pastores eram muito honrados, quando o pastor entrava na igreja, todo mundo ficava em pé, parecia sala de aula, sabe quando a professora entrava? Naqueles bons tempos, onde que aluno não batia em professor, assim, irmãos, era um negócio bonito, engraçado que o coro ficava em pé, esperando o pastor entrar, quando o pastor entrava, todo mundo ficava em pé, e aí então eu descobri, que entre a mesa posta da terra, e a mesa posta nos céus, eu descobri, que essa mesa passa pela igreja, de Cristo Jesus, e passei a obedecer esses princípios, descobri que a igreja é corpo de Cristo, que ela é a noiva de Deus, na face da terra, descobri que ela, cuida dos interesses do reino, até que o, o noivo volte, fiquei maravilhado, que ela transpasse edifícios, ela é uma igreja viva, e logo fui me adaptando, logo fui me ajeitando, porque também descobri, que eu era parte do rebanho, e que havia um divino pastor, tudo aquilo foi encantando o meu coração, e eu descobri, que havia ali uma comunidade, muito boa para fazer parte, eles não discutiam, que a maioria das pessoas do mundo discutiam, eles falavam demais dos céus, eles cantavam muito o céu, e me disseram, que eu teria o céu no meu coração, foi muito legal aquilo, eu não sei, por onde você entrou pela igreja, qual foi a igreja, mas eu agradeço a Deus, por aquela igreja, como que eu aprendi, como eu cresci espiritualmente, me lembro o dia, que eu fui comprar a minha bíblia, nunca vi tanta emoção, na minha vida, naquele tempo, você tinha que sair de casa, e na casa da bíblia, lá perto da praça da Sé, para comprar a tua bíblia, e quando eu cheguei lá, havia quatro modelos de bíblia, agora aqui na nossa livraria, tem mais de quarenta modelos de bíblia, naquele tempo só tinha quatro, bíblia, 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 bíblia com a borda vermelha, bíblia, bíblia com a borda dourada, e bíblia, bíblia com o cantor cristão junto, aí você tinha que escolher, e eu escolhi, tinha tão pouco dinheiro, eu queria comprar aquela bíblia dourada, porque a bíblia dourada combina com a fé, mas eu tive que ficar com a vermelha mesmo, o dinheiro só dava para isso, não dava para voltar, de volta, para a minha casa, a pé da praça da Sé, então eu fiquei com aquela vermelha, meio desapontado, dizendo para mim mesmo, um dia eu vou comprar aquela dourada, tão bonita, mas o mais surpreendente é que, eu peguei aquela bíblia como um tesouro na minha vida, como alguém que encontrou um grande valor, e não via a hora de chegar em casa, e começar a ler as escrituras sagradas, afinal, já fazia duas semanas, que eu tinha tido o encontro com Cristo Jesus, cheguei em casa, e perguntei para minha mãe, mãe a gente pode riscar a bíblia, e ela disse, jamais, não risque a bíblia, ela é a palavra de Deus, para uma boa católica, até que ela tinha bons conceitos, aí eu já não podia riscar, porque eu queria anotar, para fazer anotação, eu precisava de colinha, aí eu perguntei para minha mãe, mãe, nessas páginas brancas que tem, a gente pode fazer anotação? Ah, nessas pode, então, eu ficava de olho na igreja, levava uma colinha, então, passou assim, irmãos, vamos ler agora, o salmo de número 23, aí eu anotava, salmo 23, e aí ele dizia assim, nós vamos falar o salmo 23, decor, porque parece que nessa mesa, existe uma linguagem, uma linguagem incrível, e ela é baseada na palavra de Deus, então anotava, salmo 23, chegava em casa, anotava na página branca, salmo 23, é importante, o velhinho que estava do meu lado chorou, era muito legal aquilo, eu fui fazendo minhas anotações, todas elas, cada assunto importante, eu anotava, porque parece que aquela, era a linguagem que eu não tinha, mas eu precisava ter na minha vida, afinal, entre a mesa da terra, e a mesa celestial, havia a igreja de Cristo Jesus, e aí eu comecei a descobrir, que tinha lugar ainda na igreja, para outras pessoas, no final de um culto, o pastor fez um apelo tão grande, e ninguém foi a frente, ninguém entregou a vida a Jesus, quando terminou o culto, eu já estava com uma crise espiritual, eu disse, pastor, mas tanta gente nessa igreja, e ninguém aceitou o convite, por quê? E aí eu aprendi, que na igreja de Cristo Jesus, há lugar, e aí a minha cabeça começou a mudar, porque eu descobri, que a igreja era um bom lugar, para se estar, a mesa sempre estava posta, eu podia sempre me alimentar, mas havia muitos lugares vazios, naquela mesa, e que precisava ser preenchida, não por crentes, mas por pessoas, que ainda não conhecia, o bom mestre, e aquilo era muito forte para mim, cada vez que eu vi, um lugar vazio num banco, eu dizia, eu tenho o dever, de trazer alguém, para sentar nesse banco, para ter o privilégio, que eu tive, de ter o encontro, com Cristo Jesus, aquilo, consumia a minha alma, consumia o meu ser, mas aí eu me lembro, que um dia, um dos jovens da igreja, chegou, e falou assim, domingo que vem, antes do culto da noite, nós vamos colocar, um alto falante, em cima do meu fusca, e nós vamos lá, para a estação, de São Caetano do Sul, e nós vamos pregar, o evangelho, e vamos convidar pessoas, para vir para a igreja, e eu disse, esse é meu lugar, naquele dia, na hora certa, estava eu lá plantado, na estação, esperando o Fusquinha chegar, olhava no relógio, o Fusquinha não chegava, olhava no relógio, o Fusquinha não chegava, olhava no relógio, o Fusquinha não chegava, e naquele primeiro domingo, o Fusquinha não chegou, sabe como é crente novo, ouve até errado, era o meu caso, era o outro domingo, e eu pensei comigo, bom já que o Fusca não veio, e tem tanto lugar, na igreja, eu vou convidar pessoas, para ir para a igreja, tinha uma fila bonita de táxi, beirando a estação, esperando passageiros, e eu cheguei para o homem, e disse assim, olha senhor, eu estou frequentando agora, uma igreja aqui perto, e eu queria convidar o senhor, para ir para a minha igreja, é muito bom lá, as pessoas são muito legais, eu gostei demais, o senhor também ia gostar, esse foi o meu método de evangelização, o senhor não quer ir lá, ele falou assim, se você pagar a corrida, eu vou, eu falei, quanto custa a corrida, ele falou, e eu pensei comigo, oh meu Deus, depois eu vou ter que ir a pé para casa, eu falei, então eu pago a corrida, e lá foi, irmão, você não imagina a alegria, quando eu entrei com o meu visitante, naquela igreja, duas semanas de crente, já está trazendo alguém, para sentar na mesa, uau, aquilo foi um momento muito legal, e naquele dia, naquele dia, o pastor não apresentou o visitante, e eu paguei caro, o pastor estava meio atrapalhado, que tinha um pastor de fora, para pregar um missionário, e eu fiquei frustrado, a minha maior alegria, era dizer que eu estava trazendo, um motorista de táxi, para a igreja, para mim era o grande momento da vida, fiquei completamente frustrado, porque sabe, na mesa aqui da igreja, de vez em quando a gente fica frustrado, a gente ouve uma coisa que não gosta, um irmão pisa no nosso pé, outro tem uma palavra atravessada, outro é chato mesmo por natureza, irmãos, sabe irmãos, é interessante como Deus fala, o coração de alguém que se assenta a mesa, são nesse momento que a gente descobre, que o senhor da mesa não somos nós, é quando Deus nos coloca no lugar de humildade, de dependência dele, e aquele missionário que trabalhava na Amazônia, ele deu o seu depoimento, porque ele evangelizou, enquanto a transamazônica cortava a selva, naquele projeto incrível, e no momento do apelo, ele convidou pessoas a ir à frente, e o motorista de táxi foi à frente, sem ser apresentado, naquele dia eu descobri que, quem manda na igreja de Jesus, não sou eu, não os pastores, não os diáconos, mas o senhor da igreja que manda na igreja, ele faz os seus caminhos, há muitos anos atrás nessa igreja, quando estávamos no tempo antigo, eu fui visitar, uma senhora, e o marido me disse assim, pastor o senhor pode nos visitar, mas eu gostaria de dizer, para o pastor uma coisa, não fale de Jesus para minha esposa, ela tem outra religião, ela vai ficar muito aborrecida, e vai dar muito problema para mim, e para as minhas crianças, pastor, pastor o senhor pode nos visitar, e não fale nada, eu sou obediente, fui visitá-lo, eu e minha esposa, sentamos na mesa, comemos uma pizza muito gostosa, conversamos de amenidade, aquela senhora mostrou, todo o seu álbum de casamento, eu vi como as pessoas mudam, olhe para o álbum de casamento, o que nós éramos, nós nunca mais seremos, nem parecia eles, eles mudaram um bocado, mas eu gosto muito da minha esposa, ela disse, nossa que vestido bonito que você tinha, é claro que hoje a gente pode rir com essa família, porque tudo isso aconteceu, e quando chegou a hora de ir embora, eu sempre faço uma oração, para ir embora, e agora, oro ou não oro? eu disse, bem, está tarde, eu preciso ir embora, e aquela senhora me surpreendeu, porque ela disse assim, pastor, todo lugar que o senhor vai, o senhor faz oração, faça oração, e na hora de ir embora, o senhor ora também, embora, pastor, o senhor está me achando indigna, da sua oração, só porque eu tenho outra religião? E eu pensei comigo, exponho, o meu anfitrião, que situação difícil, e é interessante mulher, a minha esposa olhou para mim, e como ela sempre diz, ela diz assim, você é o pastor, terceiriza na hora, e eu disse, querido, eu sempre oro, mas eu tenho que admitir, eu já cheguei na sua casa, nunca querendo ofender, a tua fé, a tua convicção, eu sei que você anda aborrecida, porque o teu esposo, e os teus filhos, tem andado na igreja, e parece que agora, eles só vêm à igreja, talvez você esteja aborrecida, por isso, que eu ia sair desta maneira, e eu olhei para o dono da casa, e disse, isso não é verdade meu irmão, ele disse, é verdade pastor, aí eu me senti, um pouco mais absorvido, fomos embora, domingo, templo antigo, quando eu olho para o auditório, lá estava ela, fiz o apelo, e ela veio à frente, meses depois, estava sendo batizada, e a gente descobre, que sempre há um lugar na mesa, entre essa mesa aqui, e aquela celeste, parece que quando a gente convida, dizendo, há lugar para todos, as pessoas são bem vindas, e elas entendem, elas se sentem recebidas, elas, elas têm o entendimento, que elas foram aceitas, como eu também, tinha problema de ser aceito, e eu fui aceito na mesa, e aquilo era grande demais, e eu quero que você, comigo, faça uma pequena viagem, de quando você foi aceito, pela primeira vez, naquela comunidade, na igreja, onde você estava, ou nessa igreja, para onde você veio, você consegue se lembrar, dos seus primeiros passos, mas eu quero que nesta noite, você ouça uma voz, do Senhor da igreja, que te diz, muitos se sentaram, uma mesa, e de repente, o servo diz, mas ainda há lugar, há lugar, há lugar, há lugar para os nossos parentes, há lugar para os nossos vizinhos, há lugar para os nossos colegas, de faculdade, colégio, há lugar, porque entre esta ceia, aquela que será celebrada nos céus, há um bocado de lugar, puxa a cadeira, são nesses momentos, em que a gente percebe, nítida e claramente, que há um lugar na igreja, mas há um lugar nos céus, para todos, e é para lá, que nós estamos indo, e o dia que Jesus Cristo voltar, esse lugar vai ser invadido, por um monte de pessoas, que conhecem a história do Cristo, e no dia do nosso sumiço, no dia do arrebatamento, eles vão arrombar as portas desta igreja, e vão entrar nesta igreja, para entender o que aconteceu conosco, mas nós não vamos estar mais aqui, e pior do que isso, o Espírito Santo vai ser levado, e naquele dia, começa a grande tribulação, como nunca houve sobre a face da terra, não haverá alento, para o coração humano, o desespero, vai tomar conta do ser humano, porque o lugar, sempre esteve aberto, a porta sempre franqueada, sempre havia um lugar na mesa, mas as pessoas, dão as suas desculpas, para não viver este evangelho, é desculpa o tempo todo, quantas vezes, eu pergunto para mim mesmo, quantas pessoas, pessoas nesse bairro eu conheço, quantos e quantos convites, eu fiz na minha vida, mas eles nunca estiveram aqui, pessoas boas, pessoas corretas, mas nunca quiseram, se sentar a mesa, a minha parte eu tenho feito, continuo convidando, e dizem, tem lugar na mesa, tem lugar na mesa, mas eles continuam lutando, quantas vezes eles até vêm, mas eles resistem, porque para muitos, sentar na mesa, e comer com o rei dos reis, significa mudar de fé, mudar de convicção, renunciar o seu próprio eu, renunciar o domínio do pecado, na sua vida, porque essas são as mensagens, de quem se assenta na mesa, a mesa não é nossa, a mesa é do rei, e ele é santo, santo é o senhor, e as pessoas resistem, as pessoas resistem, mesmo sabendo que, a mesa daqui, aponta para a mesa, de lá, dos céus, mas mesmo assim, essa humanidade perdida, assim mesmo, essa humanidade, que está condenada, pelo pecado, o nosso Deus, é um Deus que nos procura, em todo lugar, e como é bonito, a atitude de Deus, para conosco, ele não olha para nós, nem para o nosso pecado, ele só olha, para o seu amor, e ele descobre, que nós somos alvos, do amor de Deus, mas ainda há lugar, na mesa, qual foi a última vez, que você convidou, uma pessoa, para estar nesta igreja, para ouvir, a mensagem de Deus, qual foi a última vez, que você pregou, este evangelho, sabe o que acontece, conosco, hoje pela manhã, nós dissemos, que muitos, estão vivendo, o evangelho, sem compromisso, mas até mesmo, aqueles, que se dizem, compromissados, estão com as suas mãos, vazias, nunca trouxeram, ninguém, aos pés, de Cristo Jesus, simplesmente, vivem dizendo, como já temos, afirmado, há duas semanas, eu não tenho capacidade, eu não sei, como falar de Cristo, etc, etc, damos as nossas, desculpas, mas o nosso, mestre, diz, você não precisa, ter capacidade, não, só saia, pelos, pelas, vielas, e pelos, lugarejos, e diga, para as pessoas, entrem, venha, ter o encontro, sente-se a mesa, há um lugar, para você, há um lugar, para você, só isso, só isso, nada mais, além disto, o restante, Deus faz, o restante, Deus faz, irmãos, queridos, se você acha, que eu cria, que aquele homem, aquele, meu primeiro, evangelizado, ele ia entregar, a vida a Jesus, nem de longe, irmãos, nem de longe, aquele homem, só olhava, no relógio, e acho que, quando eu paguei, a corrida, ele estava calculando, quanto tempo, eu vou ficar aqui, para fazer a próxima corrida, mas no tic tac, do tempo de Deus, ele foi alcançado, pela sua graça, e pelo seu amor, maravilhoso, como um dia, eu também, fui alcançado, por isso, irmãos, há um lugar, para todos, há um lugar, para todas as pessoas, nos céus, só que, essa tarefa, de convidar, de convidar, as pessoas, Deus não deu, para anjos, Deus, Deus, Deus deu, para quem, já está sentado, a mesa, e já conhece, o Senhor da mesa, e já se alimentou, desta mesa, este, sabe, quem tem crido, e ele, sabe, que esse Deus, esse Senhor, é poderoso, para guardar, o nosso tesouro, até o dia final, mas, ainda, há lugar, nessa mesa, imagine, se, todas as cadeiras, hoje à noite, pudesse, estar ocupada, para as pessoas, ouvirem, a mensagem, de Cristo Jesus, porque, elas não estão, ocupadas, alguns, dizem, é porque, a gente, não tem, um estacionamento, amplo, alguns, dizem, que, porque, as ruas, de São Paulo, são, muito escuras, a noite, de domingo, o estacionamento, nosso, é muito pequeno, para tantos carros, mas, o Senhor, continua dizendo, ainda, há lugar, cada vez, que alguém, dá uma desculpa, ele, continua dizendo, saia pelos caminhos, porque, ainda, há lugar, e alguém, diz, desculpa, eu não posso fazer isso, eu não posso convidar, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquele outro, ainda, há lugar, dias, atrás, alguém, disse assim, pastor, o senhor, vai estar na igreja, no domingo, eu disse assim, vou, eu falei, pastor, porque, eu vou levar um visitante, pastor, o senhor, podia caprichar, porque, o sujeito, é bem incrédulo, pastor, eu disse, querido, só o fato, dele, estar na casa, do Deus Altíssimo, já é algo, de tudo, que ele experimentou, na vida, você não deve, se preocupar, convide-o, sente do lado dele, leve sua Bíblia, ensine-a a cantar conosco, e o restante Deus faz, porque o nosso Deus, é Deus poderoso, e eu vi a afliçãozinha dele, naquele dia, a mensagem, foi extremamente devocional, e eu fico imaginando, que ele ficou bem frustrado, com aquilo tudo, o pastor, não caprichou, porque muitas vezes, nós achamos, que Deus tem que agir, conforme nós queremos, Deus é como o vento, só para onde quer, e faz a obra, que ele quer, vamos lá, tomar café, e ele, todo sorridente, já passou pela porta, e disse assim, esse é meu amigo, o pastor, e como dizia nos olhos assim, o pastor nem fez apelo hoje, eu falei, que bom, olha, manda ele entrar, tomar um café, um chá, e ele entrou, e aí, atendi todo mundo na porta, que ele corre, corre de sempre, os pastores lá, tudo certinho, como acontece todo domingo, aí eu desço a rampa, e vou tomar meu café, porque também, eu sou filho de Deus, tomei o meu café, sentei na minha cadeira, por um instante, só para suspirar fundo, e dizer, agora eu vou cumprimentar, todo mundo que está aqui, e aquele rapaz vem, e fica na pontinha da mesa, e diz assim, passou o seu gosto de café, falou assim, gosto, ele falou, também gosto pastor, falei, é mesmo, é mesmo, falei, que legal, pega teu café, senta aqui, sentou ali, ele disse, pastor, eu gosto de café gourmet, eu falei, eu também, pastor, eu gosto de café expresso, e eu gosto de chocolate, falei, rapaz, você está dizendo, que a gente precisa caprichar, mais no café aqui, não, não, não pastor, nada disso, não, eu estou satisfeito, e tudo mais, é que, eu gosto muito disso, mas você gosta mesmo, de café pastor, puxa pastor, eu, eu vou trazer um café, muito gostoso, pastor, o senhor tem moedor de café na sua casa? Tenho, vou trazer em grãos, é a coisa mais deliciosa do mundo, falei, é mesmo, é, eu falei assim, puxa vida, bem que eu podia tomar um café na tua casa, ele disse, o senhor vai? falei, vou, para tomar um café, a gente anda quilômetros, café é bom demais, ele já ficou em pé, com um copinho de plástico na mão, que nada se parece com um café gourmet, e disse para o amigo preocupado, e o irmão que estava quase morrendo do coração, gostei da igreja, e gostei do pastor, aí eu vi que ele tirou um peso dos ombros, bom irmãos, a gente anda tomando muito café, mas de café em café, ele achou o lugar dele a mesa, e logo, logo ele vai ser batizado, porque há um lugar na mesa, há um lugar na mesa, pelo menos em três ocasiões, Jesus Cristo mencionou uma palavra, que implicava em um apelo de Jesus Cristo, o ministério terreno de Cristo Jesus, não foi feito de apelos, evangelísticos, Jesus Cristo amava as pessoas, se importava com as pessoas, se preocupava com as pessoas, e isto era suficiente, para trazer as pessoas perto dele, era suficiente, nós achamos que nós temos que ter método de evangelização, maneira de evangelizar, a gente só precisa mostrar amor, e quando a gente mostra amor, a gente diz para o mundo, tem um lugar na mesa, que combina com você, e eu queria que você se sentasse à mesa, os judeus podiam ter feito isto, mas rejeitaram Jesus, mas não nós, por isso, hoje há um lugar na mesa, e com isso eu quero concluir, dizendo a todos vocês com carinho, há um lugar na mesa, talvez você tenha entrado por essas portas, com seu coração vazio, em busca de resposta para a tua existência, talvez você tenha procurado em tantos lugares, a resposta para a tua existência, ela não está numa igreja, ela não está em uma denominação, ela está em Cristo Jesus o Senhor, é Ele quem salva, é Ele que transforma, é Ele que faz a obra, que ninguém pode fazer, e eu quero garantir a você, que esse Cristo é maravilhoso, e o vazio da tua alma, combina com Jesus, Ele é o maior especialista que eu conheço, em preencher corações vazios, e produzir na vida das pessoas, uma nova vida, e você vai viver uma nova vida, na tua existência, porque Ele é Deus e Deus poderoso, e eu sei que você talvez tenha tentado tantas coisas até aqui, eu também já fiz isso, achei que nos prazeres havia resposta, não funcionou, no dinheiro, no conforto, no bem estar, oh queridos, quantas casas repletas de conforto nessa cidade, estão vazias de Deus, eu achei que boas obras, como diziam os meus parentes, que tudo isso fazia sentido, e se eu fizesse boas obras, eu ia reencarnar, e depois ia ser uma pessoa melhor, depois ia reencarnar de novo, ia ser uma pessoa melhor, e melhor, e aí eu cheguei na igreja, fiquei frustrado, porque o Senhor da Bíblia diz, que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso, o juízo, acabou com a reencarnação, eu disse, meu Deus, a vida é uma só, e esse jogo eu tenho que jogar direitinho, porque eu posso ganhar, ou eu posso perder, eu também tentei, tanta coisa, até o dia que eu entrei naquela igreja, e descobri que havia um lugar para mim, e eu disse sim para Jesus, e sentei na mesa, porque até então, eu se alimentava com as migalhas, dos conceitos de Deus, de fé, e de espiritualidade, mas naquele dia ele disse, pode sentar, essa cadeira é sua, e essa mesa é sua, e se você sentar nesta mesa, você não é mais alguém criado por mim, a partir do momento que você se sentar nesta mesa, eu vou lhe chamar, de filho, meu, filha minha, e aí eu descobri, que há um sentido de pertencimento, que preenche todo o vazio da alma, mas esse bom Senhor diz, sente-se no teu lugar, tudo isso é para você, mas só existe uma condição, para você apanhar, da tua refeição, e saciar a tua fome, é você reconhecer, que você, é um pecador, uma pecadora, sentei na mesa, olhei para o banquete, e ele sem palavras nenhuma, eu já consegui descobrir, que ele é santo demais, para que eu pudesse ter um lugar, naquela mesa, e aí não tive dúvida, disse na hora, eu sou um pecador, eu preciso de ti Senhor, eu preciso de ti, e ele disse, filho, bem-vindo a mesa, você entendeu tudo certinho, como, você não era digno, de estar sentado, nesse lugar, mas meu filho, morreu naquela cruz, em teu lugar, para que você, sentasse na mesa, e naquele dia, o enigma, do universo, foi desvendado, diante dos meus olhos, e eu descobri, que não era pelos meus méritos, mas era pelos méritos, de Cristo, que eu podia sentar a mesa, naquela mesma hora, como se fosse uma figura, eu tentei, me ajeitar, será que eu estou vestido, adequadamente, para sentar nesta mesa, e ele dizia, venha como você está, Senhor, deixa eu cuidar um pouco de mim, fazer um cursinho, de espiritualidade, depois eu volto, para sentar a mesa, ele diz, não, não, venha do jeito que você está, é que eu sou ainda, um pecador, e eu estou lutando, com o pecado, deixa eu resolver, essa questão, e disse, vem como você está, não, eu quero limpar minhas vestes, elas já foram branqueadas, sente-se, e lembre-se, que nesta mesa, nada é porque, aquilo que você faz, ou aquilo que você é, é, é pelo aquilo que eu sou, eu sou o que sou, e eu te digo, bem-vindo a esta mesa, é naquele momento, em que a gente se sente, completamente, pequeno demais, diante da grandeza, desse Deus de amor, mas ele continua dizendo, ainda hoje, 2018, final do mês de setembro, há lugar, eu morri por você, naquela cruz, sente-se a mesa, tenha parte comigo, comigo, porque eu quero ter parte, com você, ou irmãos, a vida da gente muda, porque tamanho amor, não existe em todo o universo, há nesta mesa, nessa mesa, que simbolicamente, está posta, aqui na frente, e hoje, de novo, Jesus Cristo, diz a mesma coisa, venha, como você está, filho, venha, como você está, filha, há um lugar, na mesa, para você, deixe de lutar, sozinho, eu vou lutar, com você, deixe de lutar, sozinha, nós vamos vencer, juntos, essa batalha, porque a batalha, é minha, diz o Senhor, deixe de lutar, venha, se deliciar, da minha mesa, e por favor, não dê desculpa, dizendo, deixa eu dar, um jeito, na minha vida, ele diz, não, não, esse lugar, é para você, eu te amo, você é meu, para sempre, você é minha, para sempre, ô irmãos, quando eu falo, a respeito disso, eu tenho vontade, de aceitar Jesus, de novo, e dizer, Senhor Jesus, me perdoa, porque durante, tantos anos, da minha vida, eu ouvia, falar do Senhor, mas somente, agora, os meus olhos, te contemplam, aí, eu ouvia, falar, quão complexo, é o Senhor, mas não, que o Senhor, fosse o Deus, da cabeceira, da mesa, que se levanta, de novo, nesse tempo, e diz, há lugar, venha, filho meu, venha, filha minha, há um lugar, vamos orar, irmãos, enquanto todos, estão orando, eu gostaria, de perguntar, que há um lugar, há um lugar, na mesa, e talvez, você tenha vindo, aqui, e você está, aí no seu coração, perguntando, o que eu devo fazer, bom, eu estou, até deixando, o púlpito, indo ali, na frente, e aguardando, você, meu amigo, minha amiga, dizendo, para você, que há um lugar, na mesa, e enquanto, todos, os crentes, estão orando, eu quero, pegar, uma cadeira, simbolicamente, e colocar, aqui a frente, e dizer, há um lugar, e esse lugar, é para você, eu já estou, aqui na frente, para orar, por aquelas pessoas, que dizem, pastor, eu quero, ocupar esse lugar, não sou digno, mas, eu quero, ocupar, este lugar, e enquanto, todos, os crentes, estão orando, eu quero, perguntar, se o Espírito Santo, de Deus, falou, o seu coração, agora, enquanto, o pastor, descrevia, esta ceia, bonita, e falava, desta mesa, e deste lugar, se o Espírito, de Deus, tocou, no seu coração, eu quero, pedir, para que você, saia do seu lugar, silenciosamente, e venha, aqui a frente, eu quero, orar por você, não fique, esperando, por alguém, se Deus, falou, ao seu coração, venha, como você está, não importa, o pecado, que você, tenha cometido, há um lugar, para você, filho, há um lugar, para você, filha, venha, ocupe, esse lugar, que Deus, abençoe, que Deus, abençoe, que Deus, abençoe, que Deus, abençoe, saia do seu lugar, e venha, a frente, e eu, quero, orar, por você, meu, bom, amigo, alegria, de vê-lo, aqui, a frente, há lugar, para você, oi, queridas, que Deus, abençoe, vocês, talvez, você, esteja, dizendo, pastor, eu, estou, assumindo, um compromisso, com esta igreja, não, é você, e Deus, nós, não, donos, da mesa, essa mesa, já, tem, dono, é o Senhor, Jesus Cristo, venha, como você está, Deus, abençoe, querida, e Deus, há de enxugar, as lágrimas, do seu coração, eu, pedir, para que, irmãos, fiquem, ao lado, destas pessoas, para que, possamos, abraçá-las, em amor, como é o costume, da nossa igreja, que Deus, abençoe, querida, seja, muito, bem-vinda, viu, é uma honra, recebê-la, à frente, venha, como você está, Deus, ama você, e nesta noite, é uma noite, definitiva, Ele, te ama, Ele, quer você, para sempre, venha, como você está, que Deus, abençoe, meu amigo, querido, viu, seja, bem-vindo, em nome, do Senhor, Jesus Cristo, bem-vindo, a casa, do Pai, Rona, há mais alguém, não relute, no seu coração, porque, a maioria, das vezes, nós fazemos, como eu fiz, eu acho, que eu não devo, ir à frente, eu não devo, me expor, Cristo Jesus, morreu, naquela cruz, e não temeu, se expor, porque você merece, o seu sacrifício, Ele te viu digno, do seu sacrifício, venha, como você estiver, porque o Senhor Deus, está passando, por esse corredor, e convida você, filho, a um lugar, nesta mesa, venha, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe, jovem, que Deus abençoe, querido, uma honra, muito grande, viu, seja bem-vindo, eu preciso, de mais irmãos aqui, para abraçar, cada um desses, se falta um lugar, pode sair do seu lugar, e venha à frente, e enquanto esses irmãos, chegam para abraçar, dar o primeiro abraço, nessas pessoas, dizendo a eles, seja bem-vindo, a esta mesa, eu quero te pedir, pare, de lutar, meu amigo, minha amiga, venha à frente, Jesus te ama, que Deus te abençoe, querido, viu, bem-vindo, pode ficar ao lado dela, há mais alguém, nós vamos concluir, este culto, com essas pessoas, queridas aqui à frente, já recebendo, uma pequena porção, da palavra de Deus, e agora, eu quero falar, para você, que já conhece, essa mesa, para você, que já esteve, sentado na mesa, mas um dia, porque, um ser humano, te decepcionou, alguém, te magoou, e te feriu, você decidiu, se levantar, desta mesa, e dizer, eu não volto, mais a esta mesa, filho, o teu lugar, está aqui, os homens, podem ter, te decepcionado, mas Jesus, nunca te decepcionou, abandone, o seu sentimento, de revolta, e venha, para Jesus Cristo, porque, aquele que começou, a boa obra, em você, ele ainda, não concluiu, ele vai concluir, é promessa, de Deus, não esteja, medindo, o amor, de Deus, por você, pelo amor, que uma igreja, demonstrou, a você, vem aqui, a frente, se reconcilie, com Deus, e diga, de novo, ao Pai, Pai, andei longe, desta cadeira, mas eu volto, a ocupar, este lugar, volte, para Deus, volte, para o Senhor, porque, teu lugar, é inegociável, seu nome, já foi escrito, no livro da vida, você, já tem parte, com Deus, de Deus, mas entre, esta mesa, terrena e a celestial, nós temos, que nos assentar, na mesa, que Deus, nos providencia, e aqui, nesta igreja, há uma mesa, neste lugar, há alguém, nesta circunstância, deixe o seu lugar, vem à frente, e eu vou orar, por você, você conhece, a verdade, mas Deus, palpita, no seu coração, dizendo, estava longe, pastor, mas agora, volta ao lar, filho, filha, volte ao lar, seu lugar, sempre esteve aqui, sempre esteve aqui, bem-vindo ao lar, viu, lugar, que você nunca, devia ter saído, viu, meu irmão, Deus te abraça, com amor, muito mais, do que eu posso, te abraçar, que Deus o abençoe, fique aqui conosco, há mais alguém, deixe o seu lugar, vem à frente, esse é o momento, de decisão, na casa de Deus, há lugar, há lugar, na mesa, vamos igreja, ficar em pé, e vamos orar ao Senhor, vamos orar, por essas pessoas, cada uma delas, sendo abraçadas, e vamos orar, ao Pai, Deus Altíssimo, eu te louvo, eu te agradeço, eu te agradeço, porque, os meus novos irmãos, e irmãs, estão aqui à frente, eles entraram, por estas portas, com as suas expectativas, mas eles, puderam, ouvir a tua palavra, e crer, no nome, de Jesus Cristo, o Senhor, da mesa, o Senhor, da vida, o Senhor, do universo, ó Pai, eu te agradeço, pela maneira suave, com que o Senhor, tocou nos seus corações, roga ao Senhor, ó Pai, que cada um deles, sejam abençoados, por ti, por esse irmão querido, que acabou de vir à frente, que volta ao lar, Pai de amor, que o Senhor, o receba com festa, e com alegria, porque o teu filho, retorna ao lar, abrace-o, bem apertado, e o receba em amor, e Pai de amor, eu te peço, que a decisão, agora tomada, por estes queridos, ao longo, das próximas, horas e dias, se realize, e se torne, numa genuína conversão, diante de ti, ó Pai, que eles possam, crescer espiritualmente, e serem abençoados, pelo Senhor, ó Pai, perdoa os seus pecados, lava os seus pecados, no sangue, do Cordeiro, Jesus Cristo, para que eles, tenham parte contigo, ó Pai, dá agora mesmo, a paz, que excede, a todo entendimento, e permita, que cada um deles, com seus lábios, confesse, que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória, de Deus Pai, mas, mas Pai de amor, obrigado, porque, muitas cadeiras, foram ocupadas, nesta noite, mas, ainda, há lugar, nesta mesa, ó Pai, que cada um, dos teus filhos, cada uma, das tuas filhas, que possamos, nos esforçar, para trazer pessoas, para estar, ao redor, da mesa, para que estes, possam, um dia, tomar a decisão, que estes queridos, aqui, aqui atrás, tomaram, essa decisão, muito obrigado, ó Pai, que o Senhor, os abençoe, e agora, Pai, nos despeça, com a tua bênção, e com a tua paz, e assim, queridos irmãos, que o amor, de Deus, o nosso Pai, que a graça, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações, e o poder, do Espírito Santo, de Deus, estejam, sobre vós, e com todo, povo de Deus, espalhado, sobre a face, da terra, desde agora, e para todos, sempre, amém, e amém, abrace, seu irmão, em Cristo, e diga a ele, é tão bom, ver você, sentado, à mesa, quero convidar, os nossos pastores, para que venham, abraçar, estes queridos, que estão aqui, à frente, e pode dizer, ao seu irmão, a sua irmã, sejam, bem-vindos, a esta mesa, como é bom, estar ao teu lado, nesta mesa espiritual, Deus abençoe, amada igreja, e nunca se esqueça, que em boas novas, a gente sempre se encontra, a gente sempre se encontra. Obrigada por ter estado conosco até aqui, se Deus falou ao seu coração, entre em contato com a gente, e nunca se esqueça, em boas novas, a gente sempre se encontra. do céu, e nunca se encontra, der слonar, Bem... Amém.